Olha, nesse momento nós vamos falar sobre o pulo da morte, um caso que foi registrado na madrugada desta terça-feira e informações preliminares dão conta que um homem até o momento não identificado teria pulado ali o muro do Instituto Federal de Educação do Amazonas que fica na avenida 7 de setembro no centro da cidade para possivelmente furtar alguns objetos desta instituição de ensino quando foi surpreendido pelo vigia do local que estava armado. E aí meu amigo vigia não contou conversa e efetou ao menos dois disparos que acertaram essa vítima. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, chegou a ser acionado, mas esse suspeito acabou morrendo ainda no local. O corpo dele, nesse momento, encontra-se aqui na sede do Instituto Médico Legal na zona norte da cidade, aguardando a chegada dos familiares. Esse caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia.